Ah, ele se foi. Marini, Annie, escutem, nós também devemos... Que tipo de torta? Bolo de nozes e aqui estão elas. Bradley, foram menos de 10 segundos. Essa noite o tempo passa de vagar E os ponteiros mudam sua direção Vou deixar pra trás a escuta Delicioso, né? Hum, mas está mesmo delicioso. Vocês querem provar? Ah, está bem. Está delicioso. Pega uma colher. Muito bem, uma colherada e me diga o que acha. Delicioso e sem caroço. Isso mesmo. Perfeito. Passe pra frente. Vamos saborear o purê de batatas. E agora é a sua chance de ter seu próprio Smart Chopper. Entregue em casa. E logo depois vamos fazer o teste supremo com o Smart Chopper Contra um dos picadores mais rápidos do mundo. Pare de machucar suas mãos com raladores ou moedores antigos. Chega de perder tempo com processadores complicados. Apresentamos Smart Chopper. O processador de alimentos que pica tudo com rapidez e segurança. E sem precisar de energia elétrica. Sua tampa fecha hermeticamente. E você pode girar a manivela para picar ou apenas misturar os alimentos. Smart Chopper possui um mecanismo multiplicador. Cada giro da manivela equivale a quatro giros. Incrível! Suas lâminas super afiadas fatiam, moem, ralam, trituram, cortam e picam qualquer alimento. Smart Chopper possui ainda uma abertura especial para você acrescentar aos poucos os ingredientes. Simplifique sua vida na cozinha. Ideal para preparar aquela vitamina fresquinha no café da manhã. Faça tudo com mais facilidade. Verdadeiras delícias que podem ser levadas à geladeira. Smart Chopper é totalmente lavável. Você pode colocar a tigela, a lâmina e a tampa na máquina de lavar louças. Super compacto, você pode usá-la em qualquer lugar. Não espere mais. Ligue já, peça Smart Chopper e receba o processador de alimentos que vai revolucionar a sua cozinha. E se você ligar agora, receberá mais dois extratores de suco e este incrível decorador de bordas para enfeitar seus pratos. Torne-se o expert na cozinha com Smart Chopper. Prepare pratos maravilhosos em instantes. Ligue já e peça seu Smart Chopper. Você receberá o poderoso processador de alimentos, os acessórios para bater claras, mais dois extratores de suco, um decorador de bordas, mais um manual de instruções com receitas exclusivas e o seu certificado de garantia. E se você não ganhar mais tempo na cozinha, nós devolvemos o seu dinheiro. Ligue já para 011-1406 e peça seu Smart Chopper por apenas R$ 59,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop. Nos divertimos tanto com o Smart Chopper. É verdade, Nancy, mas eu tenho mais uma receita. Mais uma? Vocês querem mais uma? Salada de frango. Salada de frango. Vamos começar com salsão. Eu ponho dois pedaços aqui e também um pouco de cebola. E aqui vai. Rápido, fácil e saudável. Porque são vegetais frescos. E agora vamos adicionar o frango. Vejam só isso. Vejam como é rápido. Vamos pôr o frango, adicionar aqui. Aqui vai. Salada de frango é deliciosa. Salada de frango é deliciosa. Mas você sempre perde tempo picando isto e aquilo. Veja como é rápido. É só isso, Nancy. Já está picado. Aí está. É, vamos pôr o molho aqui pela abertura. Eu adoro esta abertura. É mesmo perfeita. Você gosta de bastante molho, né? Sim, bastante bom. Esta é a melhor parte, pôr o molho. Vamos lá, Nancy. E lembre-se do que você disse. Você gira para frente e fica ao contrário e só mistura. E depois o contrário para misturar. É só isso, Nancy. Aqui está a nossa salada de frango. Oh, Bradley está linda e cheirando tão bem. Está deliciosa. Eu vou fazer mais uma coisa. A sobremesa. Sobremesa? A sobremesa. O que vai fazer? Palito esperto. O que é palito esperto? Palito esperto. Eu vou mostrar. Eu pego o Smart Chopper e adiciono melancia. É algo muito saudável. Algumas bananas, um pouco de morangos e vamos misturar tudo. Está pronta? Claro. Só alguns segundos. Fazemos um purê. Ah, aqui está. Por favor, Sérgio. Aqui está, Nancy. Ah, vejam só. Ele fez tudo isso e só temos que despachar. Sim, usando este bico prático, sem fazer sujeito. Ah, é incrível. Isso parece delicioso. Imagino que nós vamos agora congelar. Vamos congelar, hein? Ah, é saudável. Pomos palitos de dente. Isso mesmo, é muito saudável. Ficou lindo. E não é uma daquelas sobremesas cheias de açúcar. É isso mesmo? Ela está tão linda e só temos que colocar um palito aqui. Só isso. Colocar aqui e congelar. Congelar. E sabe o que mais, Nancy? Veja só como fica. Ah, posso provar? Claro que sim. Veja um palito esperto. Delicioso. 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 Mas isso é tão bom. Exatamente, Nancy. Bradley, você fez alguns milagres com o Smart Chopper. Você picou tudo. Mas é a hora. Está pronto para o desafio? Ah, eu estou pronto. Ótimo. Está pronto para o desafio, Charlie? Ai-ya! Muito bem, vamos lá. O que vamos fazer é simples. Eles têm a mesma quantidade de cebolas. Quando eu disser já, veremos qual deles fica mais rápido. Senhores, estão prontos? Pronto. Certo. Vou contar agora. Um, dois, três, já. É claro que o Bradley está usando o Smart Chopper. Quero que saibam que o Charlie é um profissional. Ele vive disso. Quem sabe o Charlie até pode vencer. É o que veremos. E o desafio... Eu já acabei. Minha nossa, vejam só o Bradley. Você foi bem, Charlie, mas não bastante para vencer o Smart Chopper. Obrigada por sua ajuda. E, Bradley, estou muito feliz por ter apresentado o Smart Chopper. Obrigado, Nancy. Foi ótimo estar aqui. Muito obrigada. Certo. Você não está contente por conhecer o Smart Chopper? O que está esperando? Você tem que ter um desses em casa. É tão simples, fácil. Chega de geringonças e dedos machucados. Nada de complicação. Garantido pela vida toda. Vai à lavadora. Para a frente ele pica, para trás ele mistura. A família toda pode usá-lo. Por que não pega o fone e chama agora mesmo? Esta é mesmo sua última chance para ter o Smart Chopper. Eu sou Nancy Wilson e foi ótimo estar com você. Agora pegue o fone e chame. Pare de machucar suas mãos com raladores ou moedores antigos. Chega de perder tempo com processadores complicados. Apresentamos Smart Chopper. Um processador de alimentos que pica tudo com rapidez e segurança. E sem precisar de energia elétrica. Sua tampa fecha hermeticamente e você pode girar a manivela para picar ou apenas misturar os alimentos. Smart Chopper possui um mecanismo multiplicador. Cada giro da manivela equivale a quatro giros. Incrível! Suas lâminas super afiadas fatiam, moem, ralam, trituram, cortam e picam qualquer alimento. Smart Chopper possui ainda uma abertura especial para você acrescentar aos poucos os ingredientes. Simplifique sua vida na cozinha. Ideal para preparar aquela vitamina fresquinha no café da manhã. Faça tudo com mais facilidade. Verdadeiras delícias que podem ser levadas à geladeira. Smart Chopper é totalmente lavável. Você pode colocar a tigela, a lâmina e a tampa na máquina de lavar louças. Super compacto, você pode usá-la em qualquer lugar. Não espere mais. Ligue já, peça Smart Chopper e receba o processador de alimentos que vai revolucionar a sua cozinha. E se você ligar agora, receberá mais dois extratores de suco e este incrível decorador de bordas para enfeitar seus pratos. Torne-se um experto na cozinha com Smart Chopper. Prepare pratos maravilhosos em instantes. Ligue já e peça seu Smart Chopper. Você receberá o poderoso processador de alimentos, os acessórios para bater claras, mais dois extratores de suco, um decorador de bordas, mais um manual de instruções com receitas exclusivas e o seu certificado de garantia. E se você não ganhar mais tempo na cozinha, nós devolvemos o seu dinheiro. Ligue já para 011-1406 e peça seu Smart Chopper por apenas R$ 59,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do grupo Imagem e Teleshop. Acomode-se na sua poltrona. Sony Music apresenta Hollywood Collection Mais de 40 temas musicais de grandes filmes, divididos em pop, canções e grandes bandas. Acomode-se na sua poltrona. Uma deliciosa viagem musical pelas obras-primas do cinema. Acomode-se na sua poltrona. Acomode-se na sua poltrona. Acomode-se na sua poltrona. Em três CDs ou quatro cassetes com qualidade Sony Music. Ligue já para 011-1406 e peça seu Hollywood Collection por apenas R$ 39,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Teleshop. Em Manchete desta semana. Encarte com o manual oficial do Imposto de Renda para 1997. Manchete agora por R$ 3,80. Manchete. Informação com emoção. 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 A gente é uma imagem irreal que pode até passar É uma entidade do além que quer robotizar Que só a força da ciência pode salvar Eu vou achar Numa distribuição US Mangá Detonator Orgum 3 Versão brasileira, Cota Mágica, São Paulo Vejo, estou vendo uma luz Uma luz? Que luz é essa?